Olá, de volta ao canal, é que eu tô ligando a minha super digestão, a minha super indicação, se bem que a indicação é de uma baleia, e a baleia ela engole, engole, mas vou dizer que engole, tá, tá, olha, a super indicação é deste livro aqui, vou tá calma, preciso ficar calma, né, para falar as coisas, tá, Iolê, a baleia que toda palavra engole, tá, ok, é assim, essa baleia, a Iolê, que, peraí, ela, é assim, vamos começar, dois, uma vez, a Iolê estava no mar, na verdade, ela mora no fundo, mais fundo do misterioso mar, onde o céu azul se confunde com o azul do mar, lá todos os dias ela chegava para esperar um barco, um barco que tinha um poeta, o poeta estava lá, escrevendo as suas poesias, quando ele não queria nenhuma palavra, ele descartava, e a Iolê engolia, e quando ela engolia as palavras, ela transformava as palavras, e contava para seus amigos marinhos, só que um dia, o barco não apareceu, o poeta sumiu, e agora, como que ela ia fazer, bem, olha só, ela então ficou triste, muito triste, seus amigos então resolveram fazer uma surpresa para ela, sabe qual foi a surpresa? Opa, não posso contar, mas faço a minha sugestão para que esse livro seja lido na enda, tchau, até a próxima aqui no canal Égua do Divo Bom, tchau!